salve retro gamers tudo bem senhoras e senhores vamos ver o que temos aqui eu tô abrindo aqui uma caixa que já faz um bom tempo que tá aqui tá já aproveito para falar aqueles que toda semana manda uma mensagem aí no canal poxa como é que eu faço para entrar em contato com você aqui uma fonte como faço para enviar meu console para você pessoal eu preciso repetir isso eu não sou técnico eu não sou uma assistência técnica já fui técnico um dia mas isso foi lá no século passado o que eu faço aqui tá mais para hobby para manter o canal e o que vocês veem no canal mas o que que esses concertos você faz aí que você mostra no canal começou com coisas minhas e claro para manter o conteúdo eu recebo consoles olha cara que bonito que tá isso aqui ó que perfeição e original cabo eu recebo consoles de amigos de inscritos no canal mas um fluxo muito pequeno gente porque eu não trabalho com isso eu faço essas manutenções apenas nas minhas folgas que não são muitas ultimamente tá ó aqui já tá feio hein esse aqui já tá todo quebrado que o outro tinha de bonito esse aqui tá de lascado então a minha produção acaba sendo muito baixa e eu vejo que muita gente fica ou você não responde tal eu tenho pouco tempo viu gente mas o que eu faço aqui eu faço com muito carinho para essas pessoas que já estão acostumados a mandar aqui para mim ou que são mais próximas ou que até apoiam o canal aqui mais diretamente mas mesmo assim eu me reserva a fazer quando eu tenho tempo tá não dá para ser diferente então eu peço desculpa a você que que pede para que eu faça manutenção que depois me xinga lá no privado dizendo que eu não atendo que eu não respondo porque realmente eu não vivo disso gente eu tô eu sinto o mesmo eu tenho mesmo barato que vocês de mexer com games antigos mas eu faço isso na medida do possível das minhas outras atividades olha o que temos aqui temos um belíssimo atari revisão 16 provavelmente dá para ver aqui ó pelas laterais do slot quando você for comprar um atari observe aqui nos cantinhos do slot se ele tiver essa tonalidade verde aqui na placa que aparece a placa daqui pode comprar sem medo que é uma placa importada é a melhor placa que tem tá é pelo peso também você sente ele é mais pesado que as placas nacionais então o que nós temos aqui é um belíssimo atari provavelmente revisão 16 em ótimo estado aliás ultimamente tem aparecido muito atari bom aqui e esse é do meu amigo cleisson capuchinho nós vamos dar aquele trato nele descobrir o que precisa ser feito fazer as modificações que precisam até eu até tenho que revisitar lá minhas mensagens com cleisson para ver o que que ele quer que faça mas o importante é que vocês vão me acompanhar aí nessa investigação mais uma vez no belíssimo atari 2600 o que é um dos preferidos aqui do canal então tá aí ó console do cleisson atari 2600 tá com seguinte problema vou pôr aqui o cartucho de peckman tá tá sintonizado no canal 3 lá no rf tela preta certo tela preta vamos colocar aqui outro cartucho pitfall ó um jogo da essa esse padrão aí joga no outro tela preta e é isso tá mesmo que eu mude aqui para o canal 2 vamos ver aqui ó mudei ele para o canal 2 o rf tá no ponto tá funcionando direitinho tá mas aparentemente isso aqui pode ser é um chip com certeza sem cartucho ele põe linhas verticais na outra tela vamos ver o que que é isso aqui é o circuito lógico dele alguma coisa aí com ou com as linhas que chegam e saem dos chips ou os próprios chips vamos abrir olha aí temos um console que já foi revisado tá com os problemas aqui ah não cara isso aqui tá bem errado não é assim que se faz não mas a placa tá bonita o capacitor também tá alojado de um jeito esquisito aqui eu até acho que o rf dele tá funcionando bem quando ele deixa a tela bem pretinha sem ruído daquele jeito lá é porque o rf tá ok carcaça tá bem limpa difícil vamos ver desse jeito bonito esse atalho aqui bem bonito só não funciona é muito bonito como eu havia dito é não é uma revisão 16 é uma revisão 17 tá revisão 17 uma plaquinha 100% se vocês quiserem comprar um atalho tiver essa placa aqui pode comprar feliz da vida e aí olha aí o transcodificador a blindagem anterior o sistema de espuma que eu nunca gostei e nunca gostei vamos substituir isso daqui por uma fita uma fita uma fita dupla face vai ficar melhor isso aqui tá o principal agora é a gente remover esses chips aqui para testá-los fora desse console e pode ser que eles estejam bons pode ser que o problema sejam os soquetes já são bem velhos para se olhar aqui deixa eu ver se foi feito manutenção aparentemente eles não foram trocados não tá aparentemente não se foram foi um serviço muito bem feito não há marca de solda nos soquetes vocês veem aí ó não tem marca de solda nos soquetes solda nova né parece ter sido original a soldagem então esse aqui pode ser o principal problema e pode ter algum chip danificado tá pode ter algum chip aqui que abrir o bico então vamos seguir o jogo aqui eu conversava com o o Clayson ele quer usar esse atalho em TVs mais novas então o Avemode aqui vai ser uma boa pedida eu vou tirar esse esse módulo DRF aqui vamos remover ele vamos trocar os soquetes testar os capacitores ver se não tem sujeira no slot trocar os capacitores que eventualmente precisarem de substituição verificar as chaves e mas antes de tudo eu vou pegar esses chips aqui e nós vamos colocar lá no meu testador de chip para ver se eles estão inteiros olha aí gente esse aqui é meu testador de chips feito com uma placa dvg3000 tá vocês estão vendo aí os chips esses chips são meus tá esses que estão aqui tá rodando lá direitinho pacman beleza tranquilo né o que que nós vamos fazer vocês estão vendo aqui os chips que eu acabei de tirar do atalho do Clayson tá o botão com a espuminha aqui o meu palpite é que um desses caras aqui ou esse processador ou esse 6532 aqui foi pro saco tá eu não acho que seja o tia porque conforme a fita que você põe ali ele gera ruído gera um padrão de vídeo geralmente o tia quando ele falece ele não não dá nem sinal de vida ou é coloca a imagem truncada faz tem um sintoma muito particular dele tá então vamos lá eu vou desligar aqui eu vou começar trocando o 6532 que é o riot que é responsável pela memória do atari deixa eu pôr separado aqui pra não ter problema pela memória do atari e pelos é entrada né de joysticks essas coisas tá vamos ver se tá funcionando tá funcionando riot 6532 ok tá vamos para o tia o tia geralmente dá alguma diferença diferença de um para o outro de ajuste até esse que tá aqui meu já tá meio desajustado tá meio forçado olha aí o que eu falei ó tá dando diferença de cor mas isso não é problema deixa eu já colocar aqui o meu cartucho de ajuste do vídeo é esse aqui olha aí tá bem desajustado certo é esperar ele esquentar um pouco mas eu vou fazer um ajuste já próximo aqui ó pra ele não ficar muito fora tá aí o tiazinho funcionando então tá aí ó bonitinho tá o áudio funciona tudo direitinho eu estou quem eu tenho certeza que esse cara aqui vai ser o vilão 6507 processador do atari tá vou colocar ele aqui e olha aí tá vendo processador pifado ó tá com a espuminha ainda que eu acabei de tirar lá do do atari do clayson vamos pôr o meu processador aqui aqui ó funciona tá então processador foi embora não tem problema isso é fácil de resolver eu vou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha que bonitinho Nós tiramos aqui o RF Foi tirado fora o RF E no lugar eu coloquei aqui um circuito para funcionar em AV Então aqui nós temos saindo aqui do TIA aqui dentro Os canais de áudio é estéreo agora Passa aqui por esses capacitores e esses resistores de pull up Para sair o áudio estéreo Se a tua TV for mono não tem problema Eu modifiquei a chave de canal que agora no mais vai ser utilizada Aqui vai ser mono Aqui vai ser estéreo E o sinal de vídeo a gente pega aqui com esse transistor Amplifica ele, tem aqui um resistor para atenuar Aqui tem um filtro RC que chega aqui para dar mais uma enquadradinha na imagem E enfim, vocês vão ver aí daqui a pouco como é que ficou a imagem na captura Eu vou mostrar para vocês, eu gostei bastante do resultado, está bem legal Agora eu estou colocando fitas dupla face aqui Para colocar as blindagens das chaves E nós já vamos caminhar para o fechamento do console E aí partir para os controles Pessoal, o que vocês estão vendo aí É um teste de longa duração Depois de reparar um console como esse Atari aqui do Clayson A gente roda aí um programa, roda aí um software qualquer Pode ser um jogo que estresse ele Que deixe ele aquecer, que use aí a memória dele Para ver se não vai ter nenhum problema Afinal é um console já bem antigo Apesar de a gente reparar tudo A gente não sabe o que pode estar errado nele ainda E esse Atari do Clayson aqui não passou no teste Agora ele já está funcionando, ele já está reparado Eu tive que trocar o tia dele aqui Ele já está funcionando direitinho Está numa nova bateria de testes aqui Para a gente ver se ele vai funcionar bem Mas o tia dele, deixa eu desligar aqui para não atrapalhar o áudio Só desligar o áudio O tia dele é esse aqui Vocês vão lembrar aí dos vídeos Da parte anterior do vídeo O tia dele depois de uma hora De funcionamento Começou a dar alguns ruídos no áudio Começou a dar uns barulhos no áudio E parou de funcionar Um canal De repente começou a emitir um som fantasma Só para vocês terem uma ideia Escutem o pulso que ele dá aqui na TV Quando eu ligo o aparelho Está certo? Ele dá a imagem e tudo Mas toda vez que eu ligo ele O alto-falante Ele dá esse somzinho aqui Já tem um vídeo aqui Que mostra esse tipo de defeito Eu vou trocar aqui o cartucho Só um pouquinho Não é em todo jogo que ele dá o defeito Mas aqui Só para vocês terem uma ideia Vou pôr o Pac-Man aqui Novamente O pulso no áudio Está aqui o Pac-Man Vou ligar o jogo Tem algo errado no áudio Um canal não está funcionando Então assim Tem alguns jogos Que ele dá esse tipo de problema Bom Vocês viram lá Não foi muito fácil Mas o console Está ok agora Esse primeiro controle aqui Tem um reparo aqui na base Foi quebrado Eu vou ver se isso aqui Está segurando Eu normalmente faço Essa colagem E coloco um reforço Um parafuso de reforço aqui Talvez seja o que eu faço Aqui para garantir Que ele vai ficar bem A torre está boa Isso aqui é bom Que a torre é difícil de achar E a torre é difícil de achar E é cara quando acha As peças externas estão ok Eu estou aqui já limpando a cola da placa Que a gente tirou aqui E os contatos Vejam só Vejam só como é que estraga esse controle aqui Eu já falei isso Mas eu vou repetir Ele começa quebrando esses contatinhos aqui Se você ver eles tem uma trinca Todos eles tem uma trinca Já começou a quebrar aqui Quando eles trincam Eles perdem a capacidade de clicar De chavear aqui nesses pontos Aí você começa a forçar Forçar, forçar Ou quebra a torre Ou quebra isso daqui Você começa a forçar para dar um movimento Fazer força Acontece isso Então normalmente quando para de funcionar Se você trocar os contatos Já resolve o problema E já não compromete outras peças Então esse aqui nós vamos ter que trocar Os cinco contatinhos E eu acho que vai funcionar O cabo aparentemente está bom Não tem nenhum problema aparente Nós vamos limpar ele Fazer uma desoxidação Testar melhor Mas acho que aqui está ok Agora esse cara aqui Aqui nós temos sérios problemas Começar pelo próprio cabo aqui Sem comentários Esse conector aqui já era Ele não foi Ele foi cortado Não foi desmontado O certo seria desmontar ele Como eu mostro nos vídeos Tirar o miolo Tirar Dá trabalho Você tem que aquecer Tirar essa parte Tirar a parte externa Mas aqui foi danificada a parte externa Nós vamos ter que Tentar fabricar um outro conector aqui Ou trocar o cabo todo Se for o caso Além disso Eu não abri ele aqui ainda Mas pode ver aqui Aquele ali estava faltando Passarinhos 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 Olha gente Eu não tenho passarinho cativo aqui não Estão tudo solto nas árvores aqui em volta O pessoal sempre escuta Barulho do passarinho aqui nos meus vídeos E dizer que Ah se o cara cria passarinho em cativeiro Não Eu sou contra Prender esses bichos Voltando aqui gente Então vocês estão vendo Esse controle aqui Nós vamos ter que trocar essa ponta aqui Ou o cabo todo Também está faltando parafusos Os dois estavam faltando parafusos E esse daqui Estão vendo Olha os fios aqui Ele foi fechado com os fios para fora Isso aqui É ruim porque pode ter quebrado Esses fios aqui Então ele já foi aberto E não teve Não houve cuidado na hora de fechar ele Causando esse problema aqui Isso pode quebrar os fios É o ciclo de vida Do controle do atalho Ele começa quebrando Esses contatinhos aqui E depois todo o resto Quebra em função disso Isso quando não Quebra o cabo Como nesse caso aqui Então A intervenção vai ser grande aqui Nós vamos ter que trocar todos os contatos Nós vamos ter que trocar esse cabo aqui Ou tentar refazer a ponta dele Eu vou ver o que eu tenho de peça de sucato Aqui para isso Providenciar os parafusos faltantes Mas felizmente Aparentemente Não temos problemas nas torres aqui Bom O que eu vou tentar fazer aqui É o seguinte Aqui está o cabo Daqui Até aqui Está tudo funcionando Esse era O jeito que ele estava Conectado antes Infelizmente Estragou Aqui a capa do conector Eu vou tentar Abrir O resto desse conector aqui E tirar A parte do DB9 Que é essa parte da frente aqui Com os pinos Feito isso Eu vou colocar esse cabo Em cima dessa capa Que eu tenho aqui Que não é uma capa original do Atari Mas vai ficar melhor Do que isso aqui Vou passar ele aqui por dentro Vou soldar nos pinos Aqui da ponta A gente vai dispensar Essa parte aqui E vou encaixar ele de volta aqui Para tentar fazer um novo Conector Depois a gente cola tudo Eu espero que dê certo Aí pessoal Ó Módulo DRF Soquetes Processador Tia Capacitores Regulador de tensão Regulador de tensão No final Ainda apareceu com defeito Tudo isso aqui foi trocado Né Com exceção do RF Que foi removido Para colocar Um AVMOD Mas agora O Atari do Clayson Está como novo Tá Já estamos testando aqui Ó Os controles ficaram maciozinhos Como dá para ver aqui no teste Ó Tá vendo O outro também Ó Tá Beleza pura Tá Então o que nós vamos fazer Vamos ver aqui os cartuchos Que vieram com ele Um desses cartuchos Não funcionou Eu não consegui achar A solução para ele Justamente O Riverhead e Enduro Que são dois clássicos Do Atari Tentei de tudo Para fazer isso funcionar Eles estavam Tinha cartucho Que tinha a tampa De um lado De um Do outro O chip dentro Era outro Eu fui organizando Tudo aqui Consegui salvar todos Menos esse aqui Então Vamos começar Com o Space Tunnel Um detalhe Que esse Space Tunnel Só funcionou No console Pau M Que é esse aqui Tá Não funcionou No meu No meu console NTSC Esse jogo aqui É bem bacana Tá Já deu para ver Que eu não sei jogar Mas está aí Funcionando direitinho A imagem desse console Ficou maravilhosa Eu revisei Limpei E abri Todos esses cartuchos Aqui Temos aqui O clássico Missile Command Que é o cartucho Original selado Que acredito eu Deve ter vindo Com ele A imagem ficou muito boa As cores ficaram legais Fazia tempo Que eu não Não encarava Assim um Atari Pau M A Pau M Tem uma paleta Ligeiramente diferente Mas está aí E não ficou bom Só Na tubo Tá gente Eu testei No LCD Na Na plasma Ficou sensacional Vamos ver o que mais Nós temos aqui Temos aqui Um cartucho Da JF Que eu até anotei Aqui Sword Quest E Phoenix Todos eles Estavam com problemas Nas chaves O Phoenix Se você já conhece E o Sword Quest É esse aqui Que tem uma abertura Bem legal Tá funcionando direitinho Vejam que está tudo Pegando de primeiro Vamos ver o que mais Aqui Esse cartucho É uma pena Que a label dele Tenha se esfacelado Tinha só um pedacinho Dela eu tirei Eu vou tentar substituir Esse é um cartucho Da Activision O cartucho é da Activision Mas ele foi Publicado aqui Pela Polyvox E é um cartucho Até bem raro De se encontrar Que é o Mr. Shin Que é aquele de equilibrar pratos O cartucho original dele Da Polyvox Poucas vezes foi visto Eu vi esse cartucho Sabe Até vou tentar achar A label igual A original Que estava aqui Só um pedacinho Porque esse vale a pena Deixar ele em ordem Temos aqui Aqui Deixa eu deixar isso por último Temos aqui Dois clássicos também O Pitfall Vejam que a A paleta de cores Do Pau M No Pitfall Eu prefiro do Pau M O chão fica mais Marronzinho As árvores Com contraste maior Verde Eu gosto mais Dessa paleta Aqui do Pitfall Em Pau M Do que da NTSC Bem bacana E aqui nós temos O tênis Lembram do tênis? Um jogo simples Pequeno Mas bem divertido É marrom mesmo Deixa eu tentar fazer um ponto Ele fez em mim Enfim Tudo funcionando de primeira Só esse Riverhead Aqui em Enduro Vou mostrar para vocês Não teve o que Fizesse ele funcionar Eu ainda vou dar Mais uma mexida nele Mas Eu acho que esse aqui Já era E por último Nós temos aqui também Dois bem conhecidos Um deles é o Esse cartucho Está com uma chave rasa Está difícil de mudar Aqui Um deles é o Atlantis E o outro É o Sequest Clássico Sequest Mas aí vocês veem Que o console Está funcionando Direitinho Esse aqui tem alguma coisa Na dificuldade das chaves Que eu não lembro Deixa eu mudar aqui Ah A frequência de tiro Aumenta Quando você Mexe nas chaves Então está aí Eu estou jogando Meio de lado aqui Mas então é isso Meus amigos Obrigado a você Que assistiu Esse vídeo até aqui Que acompanhou Essa manutenção Obrigado ao Clayson Pela confiança Eu espero que você Goste do resultado O Atari ficou realmente Muito bom Foi exaustivamente Testado aqui E durante os testes Vocês viram que até Pifou um chip Mas agora a gente já Cercou Diagnosticou Todos os problemas Aqui É para estar Tudo aqui Se é a sua primeira vez Por aqui Você gostou do que viu Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Deixa o seu like Que é assim que você Ajuda a gente A continuar Produzindo E divulgando Esse tipo de conteúdo Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau